Isso, compra duas lanternas aí pra nós, véi. Duas lanterninhas pra nós. Como é que é lanterna em inglês? Puta, véi. Lanterno. Acho que é lanterno o nome, véi. Meu Deus. Can this whisper when I am full? Ah, é flash? É flash? É verdade, é verdade. Flashlight. Ah, tem que achar e pegar. Tá aqui, ó, esse lado. Vai, véi, sobe aí, vai. Vai na frente que eu vou enganchando atrás. Can this whisper when I am full? Waster, meu gordinho, I am full? Oh, já achei um negócio aqui, já, pai. Cadê você, pai? Ah, tá. Vai pra que lado? Vai pra que lado? Vamos pra esse mesmo, já tá aí, ó. Bora, bora, bora. Viu, tem um bagulho aqui dentro. Tem um bicho Jormungandr aqui dentro, véi. Vai, véi, escurão da bexiga, véi. Escuridão da porra. Ó. Aqui é só o gerador, mano. Aqui, ó. Ó, tem outra peça aqui, véi. Não, gerador? Tem outra peça aqui. Já liguei, já liguei. Não puxa, não puxa. Não puxa o gerador. Vai fazer da última vez lá no Roblox, véi. Deve estar quebrado, eu acho. Eu vou jogar esse aqui lá fora, tá? Segura aí. Tá, véi. Fica lá, pô. Tá com medo? Segue. Falou uma... Bora... ...de fogo. Bora assim, não. Dá pra ligar, né, gerador? Será que não tem que tirar a peça aí? Meu Deus. Aí você ligou o gerador, véi. Que burro. Dá zero pra ele. Deixa a lanterna acabar, véi. Vai lá frente, que não tá a minha tá iluminando não, véi. Ih, caralho. A minha parou, viado. É, então. Desgasta a lanterna, véi. Bora. Take a ring, sente. Tem uma criatura aí dentro. Aqui dentro? Ó, tem uma aqui. Tem uma aqui aí, ó. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Tem uma chave, mano. Quer voltar lá, viado? E vender os negócios primeiro? Depois a minha volta? Vamos lá. Ai, morreu! Caralho! Ah, viado. Mentira, viado. Eu tô em cima do cano aqui. Eu tô em cima do cano, véi. Ela não tá me pegando não, véi. Que demais! Tem um pau aqui, né? Você consegue? Passei. Passei, velho. Vem, vem, joga o bagulho e volta. Não pode levar tudo, né? Boa. Já vai lá. A chave é... Não renasce, não? Não, só depois. Tem essa e mais uma peça, viado. Calma o outro. O bagulho tem que descer, senão ela vai morrer, né? Cara, eu não vi aquela gosma, mano. Pensei que era fumaça. Pensei nesse jogo por vídeo, mano. Cara, esse é o bichão, viado. Tem vários mapas, né? Não acaba com você fazer todos os mapas? Eu vi, fizeram isso. Só não sei se é nesse ou no outro. Teleporte, vai comprando lanterna. Caramba, eu fiquei assustado agora que a lanterna acabou rápido, velho. A lanterna durou rápido, durou bem pouquinho. Eu acho que nós usamos bastante, eu acho. Agora eu volto. Nós temos que comprar o teleporte, mano. Nós temos que comprar o teleporte. Opa, esse acabou, não acabou. Não dá junto. Puta, né? Perdemos negócio, né, velho? É, nós nada junto. Que é isso, velho? Que é isso? Peguei. Não, quer pegar na minha lanterna? Eu deixo... Mano, que... É um porra de carinho de sorvete do caralho. Tem demência? É só aqui, ó. Só speed one, mano. Ó, vai aprendendo aí. Vai aprendendo aí, ó. Cuidando, viu? Não cai, não, cai, não. Vai aprendendo aí, velho. Achei um bagulho aqui, achei uma lata. Ah, tá, é. Vou deixar lá na porta. Uma lata. Coisa rosnante, sei lá. Ó, uma peça aqui, ó. Marrom bombom, marrom bombom. Genoa, tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui, velho. Porra. Cuidado. Pelou pro outro lado, viado. Cai, pagado, caralho. Gente. Nossa, viado. Cc pulou, viado. Aí, não. Nossa, o bicho caiu lá embaixo, viado. Tá. O bicho aí, viado. Nossa, ia... Que isso, mano? Ela anda por cima, velho. Que porra é essa? Que mó roubo, mano. Você é louco, velho. O carro tem a camisa do Free Fire e quê? Tem a camisa do Free Fire e atrás de teu apoio, 11 de setembro. Meu tio do céu, velho. Eu pulei errado, velho. É, vai ter que acumulando, velho. Não pode morrer, não, velho. Nossa, tá chovendo pra caramba aqui, velho. Nossa, o play go wrong. Marrom go wrong. Puta, viado. Eu quase ia pegando na mina, velho. Barulho, barulho, droga. Os itens vai pegar. Vai... Oi? Onde você foi? Fui eu, fui eu. Fui eu que dropei o negócio. Fui o meu bolhão. Vou ler, só não ler. Oi, cara. Que susto. Porra, Zenon. Que isso, men. Que susto, mano. Tava trolando você, velho. Não, tá na porrada. Pula nesse abismo aí que tu ganha vida extra. Impressionante o grau de maldade que vocês têm. Caga na minha boca que você ganha vida extra. Fica quieto. Escutou? Corre, meu. Corre, viado. Corre, corre, viado. Ó, viado. Ele sumiu, sumiu. Era o que, viado? Eu não vi, viado. Uma aranha gigante, viado. Uma caranguejela gigantesca. Assaltou o esperma dela ali, viado. Gozou, gozou. Cadê você, viado? Você... Monstro, ele tá ali, ó. Vivo. Puta, viado. A aranha veio pra cá, mano. Viado, não vim pra cá, viado. Ah, porra, é uma gosma aqui no chão, velho. Calma, viado. Não corre. A gosma, a gosma, a gosma. Ah, velho. Olha essa gosma, mano. Caramba, velho. Você é foda. Você... Mano, você... Eita porra, viado. Toma essa gosma. Morri, viado. Morri, morri, morri. Não sei. Ó, tem um negócio aqui em cima. Boa, boa. Agora vamos achar a saída agora. Pra não ir pra casa. Que acha? Meu Deus. Calma. 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 Foi onde? Foi onde? Foi onde? Aí na frente. Aí na frente. Pô, você larga essa peça aí pra correr, viado. Não dá pra correr com ela. Não dá pra correr com ela. Calma, viado. Calma. Calma. Aonde vai agora? A saída é pra ir, mano. Então, a saída é pra cá, mas a gente tem que passar por lá, né? Vai ter um bicho lazarento lá no meio. Ó, se ela vir, né? Dá um rumo nela, véi. Aí bate nela, véi. Ó, finge que alguém roubou seu whisky, véi. Na balada, véi. E você tá putão, véi. Já... É agora, mano. Roubou seu whisky, mano. Porra, roubou o copão de whisky que você acabou de fazer, mano. Porra, velho. Roubou meu whisky. Roubou seu whisky, Zinon. Você tá puto, véi. Rosa não, rosa não. Calma, viado. Volta, viado. Tá ganhando atrás de nós, não. Vamos, vamos, vamos. O cara roubou seu whisky, vamos. O cara roubou seu... Vai. Roubou o whisky, filho da puta. Boa, moleque. Cadê você? Tudo bem, viado. Ó, aqui a saída aqui. Achei a saída, viado. Vamos. Marcha nos progressos, moleque. Vamos. Vai. Virar. Ai. Ai. Vou, vou, eu, eu. E a chupa chupou, eu. Tô vendo, eu. Ah, mentira. Ah, não, viado. Mentira que você foi pra lá, mano. Ah, mentira, velho. Mentira que você morreu, mano. Não, não. Por que Deus odeia o Vasco? Eu não sei ver, eu não sei ver o horário no relógio digital. Opa, tem um ok aqui, ó. Peguei. Vamos pra cá, vamos pra cá. Coisa, não. Caralho. Senão, ela tá aqui, senão. Opa, ele meteu a filada. Opa, o outro é que eu tava, hein? Calma, viado. Tu sagaste. É isso aí. Calma, devagar. Eu vou fazer um vídeo com você, que aí você vai me atrair visualização. Olha aqui, Zé, num safadinho, velho. Que esperto, velho. Olha essa mina, pô. Corre não, viado. Ah, eu não escorri, viado. Ah, para. Esse bicho de novo, mano. Ah, para, viado. Ah, viado, você não fez isso, não, viado. O viado. O viado, você me cobrou. Eu jurava que você tava atrás de mim, que você tava pulando junto comigo, velho. Na escada. Eu jurava que você ia ver tudo isso, velho. Eu tô de saco cheio. Gasta muita lanterna, hein, velho. Tô gastando, gente. Olha o negócio aí, velho. Bola de golfe. Vaso de narguilho. Vaso de narguilho. Caralho, senão. Agora eu não tenho mais medo dela. Filha, tamo bicho ali. Calma, calma, calma. Para, 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 para. Fica quieto. Corre, 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 corre. Corre, corre, ele tá atrás de você, corre. Corre, corre, corre. Tronhei! Sê uma puta! Ai, eu... Ai, meu chapa. Matou! Pô, viado, cê é um miserento. Cadê outro bicho aqui, porra? Cê é um miserento, hein, mano? Porra, velho. Porta, porta da felicidade. Eu tô aqui, viado. Caralho. Você fechou a porta na minha cara, só arrombado. Você fechou a porta na minha cara, mano. Eu gostei de ir lá, mano, sair da... Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Viado, que torreu. Corre! Corre, piranha! Corre! Corre, bicho! Morri. Morri. Faleceu. Ah, viado, o bicho me conviu. Viado, calma. Pega um negócio e sai daí, velho. Não, não, eu sou a esquerda. Eu sou a esquerda. Ah, direito, direito. Não, volta. Volta. É no meio. Na tua esquerda tem o meu corpo. É você pega o motor. Eu tô com o motor e tem a lanterna. Não sei. Eu tava tão cagado que nem viu o que eu tava com certeza. Vai, vai. Vai. Morreu? Morreu? Viada, era uma mina, eu achei que era uma peça, viada. Puta madre. Eu vou deixar seu corpo aqui fora, mano. Que aí depois eu venho pegar ele. Nossa, é armadilha, mano. É, tem uma armadilha. Puta, velho. Pô, viada, tem um bicho ali, viada. Nem fudendo que eu vou ali. Nem fudendo. Boa. Puta, viada, tem um bicho aqui, ó. Ah, não, não, um bicho não, é um cano. Onde é? Eu pensei que era um bicho, é um cano. Eu pensei que era um bicho, é um cano. O personagem correndo agachado, andando agachado. Pô, grupo feio. Tuk, 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 tuk. Puta, a bulha, a bulha. Uma gelatina. Um gatos, porque você veio para cá. Calma, 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 calma. Não é seguro, viada. Eu sei, viado, só calma, só calma, ele desceu por onde? Não sei, viado, não vi pra onde foi Eu escutei, larguei a peça e sei lá Não, eu tenho que passar, é por aqui, viado, eu juro que é por aqui, viado Eu lembro daquele cano ali, viado Eu confundi com a calda de um bicho, mano Foi pra onde? Foi pra onde, viado? Puta, mano Viado, você foi pra onde? Bora, viado, vai, vai, vai O bicho tá correndo por aí, viado, o bicho Tem que ir por aqui, viado Acho que ele foi pra aí, viado Sai, 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 viado, sai, sai Boa, gay, vamo, gay, vamo Sete horas, viado, já é sete horas Sete da noite Vamo, 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 vamo Sete horas, viado Pega, 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 pega essa coisa aí, viado Pega, pega, pega tudo, pega tudo Tá furo? Não, pega mais nada Tá furo? Vai que isso daí pega a garrafa? Não, viado, a garrafa fica Isso aqui dá mais dinheiro, viado Bora, bora Bora, isso aqui dá Viado, tá muito tarde, viado, pra nós ir Então vamo, vamo Vamos, 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 né? Consegue, vamo Calma, agacha, viado Tem um bichinho na tua frente Não tá, não, aperta CTRL Tá agachado? Aperta CTRL, aperta CTRL Você não tá agachado, não Apertei, apertei Vamos, tem que ir rápido, senão ela vai morrer, mano Piloto com o puta Calma, viado Qualquer coisa nós a... Nós corre lá pra... De volta, viado Viado, espera, viado Andou muito rapidinho, viado Viado, calma, calma Tá aqui do lado Tá rápido, agachado Tô vendo Tô vendo Fodeu, viado Viado, até daí, viado Tshhhh Sai daí, sabe? Caralho, viado Viado, não corre Parado Vamo, vamo, vamo Bora, bora, bora Ele tá aí embaixo Vem, viado Vem comigo, mano A nova feia Calma, calma, calma Calma Boa Excelente, meu garoto Dá uma gata agora Ferrou, mano Vai ter que dar uma volta, hein Vai, mano Meu Deus do céu Fica ali a brechinha dela Pô, tem outra gosma aqui, velho Espera passar aqui, velho Fica em cima do caixote, velho Aqui, ó Em cima de alguma coisa, aí, velho Volta Aqui, dá pra... Agora passa Vem pra cá onde eu tô, aqui, ó Em cima do... Corre, corre, vem pra cá Corre, viado Corre, corre Me dá pra passar já Sai, sai, viado Corre Tira de cima de mim Tira de cima de mim Tira de cima de mim Eu não consigo, viado Por que eu tiro essa merda de cima de mim? Volta aqui, viado Aqui, ó Aí, só apertar Só do seu lado É isso, é isso, é isso Boa Vamos vazar Vamos vazar Foi mal, rapaziada Foi mal, rapaziada Porra, velho Corre, velho Vou morrer afogado, mano Nossa, velho Ferrou, mano Cara, vou morrer afogado, velho Ai, vou morrer afogado Certo? Não precisa subir na escada Com essa água Só pular, porra Só pular Pula Dá pra pular aqui, ó Dá pra pular aqui, ó Aqui, senão Aqui, senão Pula aqui, ó Bora, senão Já é quatro Já é quatro da tarde, mano Meu Deus, viado Pô, viado Lagou, viado Lagou, lagou, lagou Pô, lagou tudo, velho Morri afogado Que burro Dá zero pra ele Vai pelos cantos Não, vai Não, não Tem peça lá, velho Pra nasce pegar Tem duas peças Não vai aparecer, gente, não O máximo aí é lagar E você morrer afogado Aí não Dá pra pular, velho Ah, morri, viado Ah, tinha que ter ido embora Pô, velho Na DNA é deixar lá, velho O negócio, mano